Representando o Rio Grande do Sul, ele fez parte da dupla que conquistou medalha de ouro, vencendo nove duplas de diferentes estados na recente Olimpíada do Conhecimento, que aconteceu em Belo Horizonte. Aluno de Engenharia de Produção da FTECH, agora ele vai disputar uma vaga para ser representante do Brasil em uma competição mundial. Eu participei então da Olimpíada do Conhecimento, na modalidade de mecatrônica. A Olimpíada do Conhecimento é a maior competição das Américas, da América Latina, pelo menos de profissões, a nível jovem pelo menos. Foi em Minas Gerais, no início da semana de setembro, contou com 300 mil visitantes, foi na Expo Minas, foi um evento muito grande mesmo. Eu e a minha dupla, que é o Matheus do Coloto, a gente saiu de Caxias já muito bem treinado. Chegamos lá, fizemos o trabalho que nós conseguimos e garantimos a medalha de ouro para o estado. A gente precisou montar uma linha de produção. Foram seis provas, todas práticas, onde tem que montar, comissionar, programar um robô, fazer a pneumática elétrica, programar CLP, tudo isso do zero. Tudo desmontado no nível de parafuso, começa uma prova menor e a planta vai sempre aumentando, expandindo e tendo que ter o produto final conforme a prova, o cliente teoricamente pede. E o que eles avaliam? O tempo de execução e o que mais? 20% da nota é tempo, tem que fazer o mais rápido, só que tu não consegue garantir a pontuação de tempo se não ficar perfeito garantindo 100% de software, que é o teu software de programação e 100% de hardware, que é a alocação correta de entradas e saídas. Então é 20% de tempo, tem práticas profissionais, que é onde tu tem que deixar todos os chicotes bem feitos, tudo bem montado, sem ter nada solto, para isso desconta tempo, ponto, tempo também, por consequência, software em si e o funcionamento no geral, são esses esquisitos que são avaliados. Desde que eu entrei na faculdade, já percebo um grande crescimento como pessoa, na parte técnica também. Uma das provas lá na Olimpíada do Conhecimento, a prova 6, a gente tem que otimizar o nosso processo. Nessa otimização, nós tivemos que fazer o mais rápido, gastando menos energia, o processo inteiro. Então, nisso, a gente conseguiu observar alguns gargalos. Nesses gargalos de produção, foram mais fáceis de identificar através das cadeiras que a gente conseguiu, que eu tive aqui na F-Tech, né? E isso auxiliou muito. A gente ainda tem mais uma seleção contra as duas equipes aqui do Brasil. As favoritas são nós e uma outra equipe também aqui de Caxias, para ingressar na WorldSkills. Pela primeira vez, vai ser na América Latina, vai ser em São Paulo, no Nambi. Ela é a maior competição profissional do mundo. Não faço ideia quantos milhares de pessoas vão visitar, mas é realmente muito grande. Vai ser aqui no Brasil esse ano. E vocês estão com a expectativa de participar e obter o mesmo resultado, talvez? Ou é sonhar demais? Não, não é sonhar demais, porque a nossa expectativa primeiro é passo a passo, manter os pés no chão e chegar lá. Chegando lá, nós sabemos que os fortes mesmo são os asiáticos, eles sempre vêm fortes nessa competição. Mas a gente está sendo bem treinado. O nosso treinador é o Christian Alessi, ele já foi medalha de ouro. Já temos duas equipes aqui de Caxias que garantiram já medalha de ouro. Então, nós chegando lá já é um grande caminho, mas não pensamos em outro resultado, se não o primeiro.